Você que busca estudar música aí na internet com materiais aleatórios, sem sequência, sem materiais complementares, sem suporte de professores, você sente que não está evoluindo nada? Eu te apresento a Muzixi. A Muzixi é uma escola de música 100% online e com uma assinatura o aluno tem acesso a todos os cursos da plataforma. As aulas são gravadas com alta qualidade de áudio e vídeo, recursos em tela, materiais complementares em PDF, suporte dos professores, comunidade de alunos e muito mais. Daqui na Muzixi você não vai ficar perdido buscando materiais porque a Muzixi mesmo já programa uma sequência de estudos para você. Não conhece a Muzixi ainda? Clique aqui abaixo e vem estudar com a gente!